Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é a abertura de caixa de uma nova marca que eu peguei e vim compartilhar aqui com vocês. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? E bora lá pra abertura de caixa, que eu sei que muita gente deve estar ansioso de tanto que eu tô falando. Lá no Instagram, né? Quem não me acompanha, acompanha lá. Eu sempre deixo o link aqui embaixo. É arroba leila.krasinski. Pelo link eu acho que é mais fácil, tá? Eu acabei de mudar o meu Instagram, mas eu ainda não estou, assim, acho que satisfeita com o arroba. Eu não sei se eu vou mudar novamente, mas enfim, se eu mudar novamente eu venho aqui pra contar pra vocês. Mas eu sempre deixo o link aí embaixo, tá bom? Arroba leila.krasinski. E bora lá pra abertura de caixa. E eu vou gravar a revista pra vocês, pra vocês virem aí todos os produtinhos. Nada mais, nada menos que abelha rainha, tá? Peguei aqui, fiz o primeiro pedido, foi um pequeno pedido só pra eu conhecer melhor os produtos. Agora, porque eu já utilizava produtos da abelha rainha há algum tempo atrás. Minha mãe já vendeu a abelha rainha há muitos anos. E, então, tem alguns produtos que eu já conheço e gosto. E outros que eu vou passar a conhecer agora, porque sempre tem aí lançamento, né? E eu vou mostrar aqui alguns que eu peguei aí pra vocês, tá? Essa daqui já é a revista nova. O pedido que eu fiz foi da campanha 1, que eles são válidos por três meses. E, então, essa daqui já é a nova da campanha 2, que é válido pra abril, maio e junho, tá? Então, bora lá. Tem duas revistinhas aqui, mas veio mais, tá? Porque eu que pedi, aí você pede a quantidade que você quiser. Porque a revista, o catálogo, normalmente é gratuito, tá? Ah, e tem mais um detalhe antes de eu mostrar aqui os produtos. Quem quiser se cadastrar, tem um link do meu WhatsApp, eu vou deixar aí. É só vocês falarem comigo que eu envio o link pra vocês, tá? E explico mais ou menos assim como funciona. Todos os detalhes vocês podem tirar com eles, eles ligam pra vocês. Mas, só no momento do cadastro, se vocês quiserem, eu passo o link. É só me chamar no WhatsApp, tá bom? E bora lá pra abertura de caixa. Vamos começar pelo começo. Ó, primeiramente, aqui eu não vou abrir, que essa daqui já é de cliente, tá? Eu ofereci pra um cliente meu pra ele fazer o teste, que ele gosta muito de loção pós-barba. E essa daqui, ela é líquida, vem até em vidro ainda, e ele quer fazer o teste pra ver se é como ele gosta. Se ele gostar, ele vai passar a comprar. Então, eu ofereci, aí já pedi pra ele, ó. É madeira do Oriente, chave, acho que é assim que fala. Loção aqui, ó, loção pós-barba. Ó, nem fiz as unhas ainda. Vamos lá, essa daqui não. Pedi aqui, ó, um pó banana, pó banana, também da Abelha Rainha, ó como que é. Tava no plastiquinho, mas eu sou curiosa, já abri pra dar uma olhadinha. Esse daqui é meu, tá? Quando eu passo, assim, protetor solar, com cor ou base, e aí eu quero só tirar o brilho, aí dá pra usar ele, ó, como que é. Tá vendo? Pó soltinho. Eu tava doida pra comprar um, gente, o preço é muito bom. Ó, aí tem os furinhos aqui, eu não tirei ainda, mas tem um plastiquinho aqui, ó, que veda os furinhos, tá? Onde sai o pó. Então, pedi aí, esse daqui é pra mim. Agora vamos para o próximo. Pedi aqui um creme firmador com colágeno para os seios. Eu lembro que esse daqui, na época que eu me vendia, vendia bastante. Eu peguei um, vou anunciar alguns produtos lá na minha loja Shopee, né, por hora. Não vai ter muito, né, logo, um pouquinho mais pra frente, porque eu ainda tenho que me organizar. Mas logo eu vou fazer outro pedido aí, e vou anunciar mais lá na minha lojinha Shopee, tá? Sempre deixo o link aqui embaixo também. Pedi, gente, esse daqui, que é o Milagre dos Pés, que é maravilhoso. Já ouvi falar muito bem dele, que ele trata e afina, olha. Ele é pequenininho, mas dizem que é muito, muito bom. Peguei dois. Peguei aqui, que também é de cliente. Ó, foi uma máscara capilar abacate bambu. Essa daqui é pequenininha, de 130 gramas. E vem aqui uma toquinha, tá? Uma toquinha de cabelo, é de uma cliente minha. Como eu peguei agora, não deu tempo de oferecer muito, por isso foram poucos pedidos. Mas, eu vou ter que ir trabalhando, é que eu gosto mais de trabalhar com pronta entrega, né? Ó, temos aqui também um bom médico que tem aí várias fragrâncias, né? Várias fragrâncias, várias ervas, né? Pra vários tipos de situações. Então, essa daqui é gel para massagem de 30 ervas, extra forte. Essa daqui minha avó usava demais, nesse daqui. É, auxilia no alívio, é... Inflamação nas articulações, nódulos e pancadas. Efeito frio, ó, de 120 gramas, tá? Então, veio um desse e só foi esse o meu pedido. Agora, eu vou mostrar os outros aqui. Vou mostrar mais ou menos pra vocês, mas vou fazer um vídeo aí com mais detalhes pra vocês conhecerem melhor o produto, tá? Bora lá, ó. Pedi um desse daqui, de ureia, loção hidratante corpore. Ureia 10%, nutrição profunda, pele descamada e seca. Esse daqui, eu... Ele age na camada profunda, né? Ele hidrata profundamente. E por incrível que pareça, eu compro dele na farmácia, porque meu dematologista me indicou com 10% de ureia e eu comprei, já tá acabando e com certeza eu vou pegar um desse pra mim. Esse daqui já é meu, né? Que é... Esse daqui foi recebido, tá? Da abelha rainha Vitória. Então, caso vocês queiram se cadastrar, não esqueça. É só me chamar aqui no WhatsApp, que eu passo o link pra vocês. E quem for cliente, quiser comprar também, é só falar comigo, me chamar no WhatsApp, que a gente dá um jeitinho aí. Eu coloco lá no Shopee pra vocês, tá? Então, do recebido foi esse daqui de ureia. Que nem eu disse, eu vou fazer um vídeo detalhando mais sobre esses produtos, tá? Esse daqui que eu achei interessante... Deixa eu abrir aqui. Vou abrir... Pra ficar mais fácil pra poder mostrar pra vocês, ó. Esse daqui é o de ureia 10%. Esse daqui eu achei muito interessante, por isso que eu peguei ele, ó. Esse daqui é pele do diabético. Porque normalmente a pele do diabético tem necessidade maior de hidratação, né? Então, essa daqui é específica pra ele, tá? Pra pele de quem tem diabetes. Aqui temos um creme crioterápico. Creme massageador derrete gordura. Redutor de medidas, ó. Tem o creme e tem o gel também. E esse creme, ele é potencializado com essas gotinhas do serum aqui, ó. Eu nem abri, gente. Tô abrindo agora. Tem um cheirinho até bonzinho, ó. Que é... Essa daqui é serum devora gordura com planta carnívora. Normalmente é feito aí em farmácia de manipulação, né? Esse daqui é crioterápico. Que também é baseado em fórmulas naturais aí, ó. Esse e esse também da abelha rainha, tá? E aí você usa umas gotinhas com esse daqui ou com gel que também tem. Quando eu gravar a revista, vocês vão conseguir ver. Aí ele é mais... É potencializado aqui. Potencializa, né? O uso do creme. Então, esses daqui foram recebidos também. E esse daqui que eu já usei. Ó. Esse daqui é o peeling de cristal facial. Que é esfoliante aí pra pele, né? Do rosto. Então, eu já usei. Eu gosto muito dele. Por isso eu escolhi ele pra poder vir aqui no recebido, tá? Então, esses daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco foram recebidos. Vou pegar aqui pra vocês. E eu vou fazer aí o videozinho pra falar melhor pra vocês deles, tá? Desses produtos maravilhosos. Gente, tem uma gelatina que eu uso. Dessa da abelha rainha. Eu usava na época, né? Porque faz tempo que eu não uso. Gente, a minha base não ficou muito boa. Eu passei correndo pra vir aqui gravar pra vocês. Que é maravilhosa. Ela define muito os cachos, sabe? E dá pra... Você passa, assim, a massa fica bem definida. Nossa, eu gosto bastante. Eu vou ver se eu compro dele. Tem a gelatina e tem um creminho também, que é ativador de cacho. Eu vou comprar dele, porque faz tempo que eu não uso. Eu vou testar e depois eu falo aqui pra vocês, tá bom? Então, foi esse o meu video. Eu vou gravar o outro. Vou trazer aqui pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.